Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência tomando Fit Turbo. Fit Turbo é um suplemento emagrecedor, tá? Contém vitaminas e eu recebi ele da loja Alemai, já faz um tempo. Ele vem aqui 60 cápsulas, que dura em média aí 30 dias. Isso se tomar uma cápsula de manhã em jejum, 15 minutos antes do café da manhã e 15 minutos antes do almoço, tá? O fabricante pede pra que tome somente de manhã e na hora do almoço. O Fit Turbo tem um mix de vitaminas e minerais. Eu já expliquei pra vocês sobre o produto com mais detalhes em um vídeo que eu fiz de recebidos, tá? Que foi quando eu recebi da loja Alemai. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo pra vocês irem lá conferir, se você ainda não foi conferir, se você é novo aqui no canal, é nova, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu falo melhor do Fit Turbo, sobre o que se trata, o que ele promete exatamente, tá? O fabricante pede pra que você tome pelo menos 3 meses, tá? Que você faça 3 meses de tratamento. Eu fiz um mês de tratamento. E também o fabricante pede pra que se você não obter resultado em uma semana de tratamento, é você passa a tomar duas cápsulas de manhã e duas cápsulas antes do almoço, tá? Então não é uma, são duas. Duas de manhã, duas antes do almoço. Eu não me pesei na primeira semana. Eu sabia o meu peso já, mas antes de começar a tomar eu não me pesei. E aí eu quis tomar, na segunda semana eu já quis tomar dois. Não sei porquê, não sei o que deu na minha cabeça. É, que eu quis tomar duas cápsulas e pra mim não me fez bem porque me deu dor de cabeça, tá? Mas pode ser que pra você não dê, tá bom? Mas assim, foi bem tranquilo. É, quanto a efeito colateral. Na primeira semana, primeiro dia que eu tomei tranquilo, não senti nada. A partir do terceiro dia, o meu intestino ficou um pouquinho preguiçoso, ficou, eu fiquei com o intestino preso mesmo. Aí eu fiquei até com medo e quase que eu paro de tomar, mas não parei, continuei tomando. E aí na semana seguinte, na segunda semana, meu intestino já voltou a funcionar normalmente. E quanto a isso, então, tudo certo. O produto ajuda a emagrecer? Sim. Mas é claro que se você puder praticar alguma atividade física, se você puder ter uma alimentação saudável, né gente? Rica em verduras, legumes, frutas e pobre de carboidrato, muita farinha branca, muito açúcar, muita fritura, muita gordura em geral. É claro que isso ajuda muito, tá? Só o produto funciona? Funciona. Porque eu fiz um teste de 15 dias e eu vi resultado. Eu tomei por 30 dias. Os 15 primeiros dias, as duas primeiras semanas, eu não fiz atividade física. Por conta da correria do dia a dia mesmo, a minha vontade era sim fazer certinho os 30 dias, fazer atividade física, junto com uma boa alimentação. Mas eu não consegui por conta da correria do dia a dia. E eu obtive o resultado mesmo assim. A partir da terceira semana, eu comecei a fazer caminhada 3 vezes por semana, certinho, durante 30 minutos. Reduzi carboidrato à noite. Só, gente, eu não vou falar pra vocês que eu fiz uma dieta. Eu não fiz dieta. Eu não passei fome, eu não passei vontade, eu não parei de comer. Continuei comendo. Claro que, moderadamente, né? Diminuiu um pouco a quantidade de carboidrato, principalmente. Doce, eu não fico sem doce. Eu como doce todos os dias, após o almoço e após o jantar. É um vício meu que eu tenho, então, todos os dias eu como doce. Mas, é o que eu falo pra vocês. Remédio ajuda? Ajuda. Esse aqui, apesar que eu não sei se eu posso chamar isso de um remédio. Porque ele é 100% natural. Mas, é muito importante você fazer caminhada, qualquer tipo de exercício físico. Você ter uma boa alimentação. Isso vai te ajudar ainda mais. Se eu tivesse feito desde o primeiro dia que comecei a tomar alimentação e exercício físico. Eu tenho certeza que o meu resultado seria muito melhor. Mas, chega de falar, né? Vocês devem estar, assim, curiosos aí pra saber, cheio, afinal de contas, quantos quilos você perdeu. Eu não medi minha cintura, porque eu não tenho fita métrica em casa. Mas, eu, como eu já havia dito no início do vídeo, eu já sabia o meu peso. E tirei uma foto, então, né? Pra vocês verem mesmo o resultado. Como vocês podem ver na capa do vídeo, né? Desse vídeo, eu já deixei uma foto. E vou mostrar outra foto no final desse vídeo pra vocês. E eu consegui eliminar 3 quilos, gente. 3 quilos. Eu vou... Eu posso considerar que eu eliminei 3 quilos. Com 15 dias de atividade física. E maneirando um pouco na alimentação. Porque eu não cheguei a fazer dieta, dieta, dieta. Eu postei algumas fotos lá no meu Instagram. De algumas das alimentações que eu faço, que eu fiz, né? Durante esse último mês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também o link. Me segue lá. Que nem tudo eu consigo mostrar pra vocês aqui no canal. Mas uma boa parte, assim... É algum produto que eu utilizo no meu dia a dia. Algum cosmético, né? Eu sempre posto lá no Instagram e no Facebook. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais. Clica nos links aqui de baixo. E me segue lá, tá bom? E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Loja Alemã. E muito obrigada pela oportunidade de testar um produto tão maravilhoso. Que sim, eu obtive um resultado muito satisfatório. Fiquei muito satisfeita mesmo com o resultado. E vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem não só o Fit Turbo. Mas também outros produtos. Lá eles trabalham com produtos suplemento alimentares. Também tem produtos pra tratar de celulite, estria, flacidez. Géis redutores de medida. Eles também trabalham com uma linha de tratamento facial. Então, tem muito produto bacana lá no site, na loja deles. Vale muito a pena vocês clicarem no link aqui embaixo da loja Fit Turbo, da loja Alemãe. E conferir lá todos os produtinhos, tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Que ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com os seus amigos. Que querem perder aí nos quilinhos, né? O fabricante indica que você faça 3 meses de tratamento. Mas, como eu fiz só 1 mês de tratamento e já obtive um resultado maravilhoso. Então, imagina com 3 meses, né? Bom, gente. Então, é isso. Vou ficando por aqui. E não esquece de clicar aqui embaixo no link da loja. Pra vocês conhecerem os outros produtos também, tá bom? E não esquece de clicar aqui embaixo. E não esquece de clicar aqui embaixo. Tchau, tchau.